Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para trazer para vocês mais um Faça Você Mesmo de Carnaval e dessa vez eu vou ensinar mais duas fantasias super legais, uma para menina e uma para menino. São fantasias super fáceis e divertidas para quem quer economizar, claro, ou para quem quer uma coisa um pouquinho diferente aí do convencional. O vídeo de hoje é a fantasia de menino, é uma fantasia de Peter Pan super legal e eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que todos os materiais que eu usei estão aqui embaixo no box de informação caso vocês precisem, tá? Então, se você quer aprender a fazer essa fantasia, é só continuar assistindo o vídeo. A gente vai começar com um quadrado de feltro verde. Esse meu tem 72 cm por 36. É só dobrar ele ao meio e no lado que as duas pontinhas estiverem abertas, a gente vai cortar um semicírculo de ponta a ponta. Feito isso, a gente dobra as duas abas redondas para cima e cola com cola quente para ficar bem preso. Se você estiver com medo se esse tamanho vai servir ou não na cabeça do seu filho, você pode também tentar fazer com papel e ver se esse tamanho é legal e aí aumentar ou diminuir um pouquinho, se for o caso. Depois, a gente vai unir as duas pontas do triângulo e também colar com cola quente. E aí a gente tem o formato do chapéu do Peter Pan. Para fazer a peninha, eu peguei um pedacinho de feltro vermelho e cortei ele no formato da pena. Para dar um formato de pena, eu fiz uns pequenos cortes na lateral dos dois lados. E ela fica com essa carinha aí. Depois é só posicionar ela no chapéu onde você quiser e também colar com cola quente. E o chapéu fica pronto. Para fazer a espada do Peter Pan, eu usei dois pedacinhos de EVA cinza e risquei a mão livre mesmo, mais ou menos o formato de uma espada. E cortei os dois juntos para que eles fiquem do mesmo tamanho. O cabo da espada eu fiz com dois EVAs pretos. Eu uso duas folhas de EVA porque assim ela fica bem mais firme e mais fácil para a criança brincar. E o cabo da espada eu fiz com dois EVAs pretos. E o illuminated tá lá, eu foundrei uma 보� a costa támega sempre que будущ Yoga e aí Zata rijal ou vem e aí E aí E aí C E aí 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 Depois é só colar tudo com cola quente também. Pra fazer a camiseta do Peter Pan, eu usei uma camiseta verde que o Marcelinho tinha aqui em casa, já velhinha. E cortei as manguinhas em zigue-zague pra dar um efeito interessante. E fiz a mesma coisa na barra da camiseta. Pra dar um charme na camiseta, a gente vai fazer um cinto. Então eu usei um feltro cor de café com leite, assim, meio beijinho. Mas você pode usar também um feltro marrom, se achar melhor, se for mais fácil de encontrar. A gente corta uma tira de mais ou menos uns dois dedinhos de largura. E cola na camiseta. Lembrando de deixar um espaço pra colocar a espada depois. E vamos ver o que vocês têm? Mais bonita. E a espada fica encaixadinha na camiseta. Eu complementei a fantasia com uma bermuda verde. E aí, tá tudo pronto. Bom pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida ou se vocês querem dar alguma sugestão, deixa aí embaixo nos comentários que eu adoro responder e ler todo mundo. E se por acaso você fez a fantasia ou se você fez qualquer outra coisa de face a você mesmo que eu ensinei aqui no canal, é só postar lá no Instagram, me aciona, me marca, que eu vou adorar ver todo mundo. Usa a hashtag Fran, olha o que eu fiz, que eu vou amar ver todas as fotos. Então é isso, um bom carnaval pra todo mundo. Muita festa, muita diversão, muita curtição, mas claro, com moderação, né? Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!